Eu quero que você se direcione para a página 59, como está na sua telinha. E lembrando o seguinte, o que nós vimos ontem, que existe um chamado sistema de unidades, ele tem vários tipos de unidades, mas de grandeza. Temos comprimento, superfície ou área, volume, capacidade e massa. E massa. Então, o que acontece? Na questão de número 1, fala o seguinte, circule as palavras que indicam grandeza. Apenas três palavras, massa, capacidade e comprimento. Apenas elas. Massa, capacidade e comprimento. Segunda questão, relacione cada instrumento com a grandeza que ele mede e com a sua unidade medida. Então, tem quatro instrumentos, régua, balança, velocímetro e termômetro. Isso vai relacionar com a grandeza que ele mede e com a unidade usada no dia a dia. Por exemplo, régua. A grandeza é o comprimento e a unidade de uma régua, geralmente, é centímetros. Balança. Ela mede a massa e a unidade é quilogramas. Velocímetro. 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 Ele mede a velocidade e a unidade que ele marca é quilômetros por hora. Termômetro. Ele mede temperatura e a unidade dele é graus Celsius. Página 60, agora. Dialogar e conhecer. Utilizando seus conhecimentos sobre medidas de comprimento, observe as imagens a seguir e responde as questões propostas. Então, observe que tem uma casa ou um prédio, que tem, no caso, comprimento, largura, tem as suas dimensões. E tem uma quilometragem de uma rodovia no sul, que está marcando 383 quilômetros. Pergunta de número um, ele fala o seguinte. As medidas indicadas nas imagens são medidas de comprimento. Sabemos que sim. O que estão medindo cada uma delas? Na casa, ela mede o comprimento das paredes e a largura. Já na estrada, a placa indica a distância desde o ponto inicial até aquele ponto. São chamadas de marcos da quilometragem. Segunda questão. Quer dizer, da página 60 ainda. Qual é a unidade de medida utilizada em cada situação? A casa, ela usa a unidade de metros e a estrada de quilômetros. Existe alguma relação entre as unidades? Sim, existe. Nós sabemos que cada um quilômetro tem exatamente mil metros. Então, existe uma ligação direta entre as unidades de comprimento. Cada um quilômetro tem exatamente mil metros. Terceira questão. Por que existem diferentes unidades de medida para a mesma grandeza? No caso do comprimento, tem sete unidades diferentes. Que nesse caso é o comprimento. Mas por que isso? As diferentes unidades de medida existem para que os resultados das medições não sejam números com muitos algarismos. ao escolher uma unidade cuja grandeza se aproxima da grandeza a ser medida, obtém-se um resultado numericamente mais simples. Como assim? Imaginem se uma casa tem 40 metros de comprimento. Eu vou falar que ela tem 40 mil milímetros. Olha o tamanho dos valores. A uma estrada tem 10 quilômetros. Eu falaria que ela tem 10 milhões de milímetros. Então, as unidades foram criadas para quê? Para facilitar o manuseio no dia a dia, por esse motivo. Agora, a próxima página, 62. Agora é com você. Escreva como são unidas as medidas de comprimento a seguir. Letra A, 423 milímetros. Letra B, 17 hectômetros. Letra C. Aí que está interessante. 1,32. Sempre a parte inteira representa a unidade que está escrita. Então, 1,82 dm é 1 decímetro e 32 milímetros. Letra D, 43,01 metros. 43 metros e 1 centímetro. Letra E, 20,16 dm, decâmetros. 20 decâmetros e 16 decímetros. Questão de número 2. Responda as perguntas a seguir. Qual é a unidade padrão de comprimento? É 1 metro. Letra B. Quais são os múltiplos do metro? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Letra C. Quantos metros cabem em um hectômetro? 100 metros. Letra D. Quantos metros cabem em um quilômetro? 1.000 metros. Letra E. Letra E. Quantos centímetros cabem em um metro? 100 centímetros. Terceira questão. Transforme as medidas em um metro. Lembrando que, para transformar, eu tenho que lembrar do quadrinho de transformações. Tenho que lembrar daquele quadrinho. Eu quero passar tudo agora para metro. Por exemplo, a letra A, 2,3 quilômetros. Cada um quilômetro, para a gente, tem 1.000 metros. Então, o que fazer? Basta você multiplicar 2,3 vezes 1.000. Que daria, então, 2.300 metros. Letra B. 8,1 hectômetros. Quero passar para metro. Vou multiplicar agora por 100. Daria 810 metros. Letra C. 10,25 decâmetros. Para passar para metro, basta multiplicar por 10. Ficaria 102,5 metros. Letra D. 1,73 decímetros. Para passar para metro, é o contrário. Eu divido agora por 10. Daria 133 milésimos. Ou 0,63. Terceira questão, número 2. Vou transformar tudo agora para centímetros. Letra A. 3,1 metros é igual a 310 centímetros. 40 decímetros é 440 e 400 centímetros. 4,01 quilômetro. 401 mil centímetros. 0,05 milímetros. É igual a 0,05 centímetros. 3,3 em romano. Transforma agora em quilômetros. 457 metros é igual a 0,457 quilômetros. 1.238 milímetros. É igual a 0,001238 quilômetros. Letra C. 84,9 decímetros. É igual a 0,849 quilômetros. E letra D. 106,7 hectômetros. Equivale a 10,67 quilômetros. Quarta questão que está na tua telinha aí, resolva as situações e problemas a seguir. Número 1, uma folha de cartolina tem 1 milímetro de espessura. Construindo a quantidade de folhas e a medida desejada, indique a altura de uma pilha em cada causa a seguir. Então, eu tenho uma tabelinha que tem a quantidade de folhas, a altura da pilha e a unidade que quer que você escreva. Por exemplo, a primeira linha tem 10 cartolinas. Se cada uma tem 1 milímetro, 10 vezes 1 daria 10. 10 milímetros. Terminei aí. A segunda linha são 20 folhas de cartolina. 20 vezes 1 daria 20. 20 milímetros, que é igual a 2 centímetros. Terceira linha, 200 folhas de cartolina. 200 vezes 1 dá 200 milímetros. Mas eu quero um decímetro. O que fazer? Divide-se por 100. Daria, então, 2 decímetros. E a quarta linha, 2.500 folhas de cartolina. Vezes 1 daria 2.500 milímetros. Para passar para metro, divide-se por 1.000. Daria 2,5 metros. Vamos rapidinho para esse tempo. E agora, então, vamos lá. Segunda questão, que é uma questão até interessante. Ela fala o seguinte. Ricardo e Leonardo mediram o comprimento, quer dizer, a distância, de uma ponte usando os seus próprios passos. como unidade de medida. Ricardo deu 60 passos e Leonardo 72 passos. Sabem que cada passo de Ricardo tem 78 centímetros? Responda. Então, repare o seguinte. Eles atravessaram uma ponte brincando e mediram a distância da ponte do início até o fim dela com os seus passos. Ricardo deu 60 passos. Leonardo deu 72 passos. Por quê? O passo de Ricardo, ele é maior que o de Leonardo. Mas os dois mediram a mesma ponte. Na letra A, ele faz uma pergunta. Ele quer saber a distância da ponte em metros. Então, o que fazer? Como o Ricardo deu 60 passos, cada passo que ele mede 78 centímetros. Basta você multiplicar 60 vezes 78, que acharíamos 4.680 centímetros. Como ele quer em metros, basta dividir por 100. Ficaram, então, 46,80 ou 0,8 metros. Essa é a distância da ponte. Agora, repare na letra B agora. Quantos centímetros mede o passo de Leonardo? Bom, a ponte é a mesma. A ponte tem um total de 4.680 metros. Só que Leonardo deu apenas 72 passos para medir a ponte. Então, o que fazer? Basta pegar a distância da ponte, 4.680, e dividir por 72, que nós acharíamos 65 centímetros. Então, cada passo de Leonardo tem exatamente 65 centímetros. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Agora, na página 66, de Alagoaia Conhecer. Fala o seguinte. Todos os dias de manhã, Renato sai de casa para uma corrida. O mapa ao lado representa o trajeto que descreve toda a rota de sua atividade física. considerando que cada quarteirão percorrido corresponde a 150 metros. É possível afirmar que Renato corre todas as manhãs um total de 3.900 metros ou 3,99 quilômetros? Como você acha que foi possível obter esse resultado? Gente, com certeza. Se ele corre através... A resposta é pessoal, mas se ele corre através de um quarteirão. Repara ali. E eu sei quando mede cada quarteirão, basta contar quanto ele vai percorrer e multiplicar os quarteirões por 150. Aí eu obtenho o valor correspondente à corrida dele. Ok? Só isso. Uma resposta pessoal. Número 2. O percurso realizado por Renato pode ser representado pelo polígono ao lado, em que as medidas dos lados estão indicadas em centímetro. Calcule a soma das medidas. Então, o que é feito? Eu somo todo o contorno da figura, todo ele, 1,5 mais 3 mais 1,5 mais 4,5 mais 3,0 mais 3,0 mais 6,0 mais 3,0 mais 1,5 mais 3,0 mais 7,5 mais 1,5. Somo todas elas. A próxima final vai ser 39 centímetros. Ele quer que você escreva em metros e depois milímetros. Então, centímetro para metro basta dividir por 100. Então, ficaria 0,39 metros. E de centímetro para milímetro basta multiplicar por 10. Ficaria igual a 390 milímetros. não está na sua telinha tudo marcado bonitinho aí. Na terceira questão, ele fala uma figura retangular e ele me dá que o comprimento dele é 40 metros e a largura é 10 metros. E ele pergunta como fazer o cálculo do perímetro sem fazer muitas contas. Como é um retângulo, ele vai ter duas bases e tem duas larguras. Então, se embaixo é 40, cima também é 40. Se a largura de um lado é 10, do outro também vai ser 10. Então, basta somar as dimensões e acabou. 40 mais 40 10 mais 10 que daria num total de 100 metros no caso do perímetro dessa figura. Veja como é que é bem rápido. Página 67, questão 3. Questão 1 quer dizer agora é com você. Calcule o perímetro dos polígonos a seguir. Perímetro é a soma de todos os lados da sua figura. Só que, para isso, você tem que observar. Elas devem possuir sempre a mesma unidade. Se não tiver, você vai ter que transformar primeiro, converter as unidades e depois fazer. Letra A está direto. Então, ficaria o que para você? 6 metros mais 3,8 mais 9 mais 11,36 dá um total de 30,16 metros. Letra B. 3,6 decímetros mais 4,8 decímetros mais 2,4 decímetros. Somando tudo, daria 10,8 decímetros. Letra C. 3 centímetros mais 1,5 centímetros mais 1 centímetro mais 1,9 centímetro mais 2,8 centímetros mais 2,4 centímetros. Somando tudo, acharíamos 12,6 centímetros. E a última figura? 5 centímetros mais 4 mais 2 mais 5 mais 4 mais 2 que dá um total de 22 centímetros. Questão de número 2. considere a planta retangular representada a figura a seguir. Tem uma planta de uma casa que tem, no caso, garagens, tem a lateral dela, tem todas as dimensões marcadas. E é feito algumas perguntas com relação a essa planta. A primeira delas, determina a medida de cada parede da garagem em metros. Se você ver a parede da garagem, ela é quadrada e tem 45 decímetros de lado. Como eu quero em metros, o que fazer? 45 dividido por 10 daria 4,5 metros. Essa é a parede da garagem em metros. Letra B indica a medida da largura da janela da sala em metros. Se você observar na lateral, tem a janelinha da sala. ela tem 120 centímetros. Como eu quero para metro, divido por 100. Daria 1,2 metros. E a letra C, eu quero achar o perímetro da casa, só que o perímetro em hectômetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Mas observem que a lateral já vale 9 metros. 9 metros. 9 metros são as laterais. Dividido por 100 daria 0,09 hectômetros. Eu vou achar o comprimento. O comprimento agora está em decímetro, centímetro e decímetro. Então, o que fazer? Eu posso transformar tudo primeiro para decímetro e depois para hectômetro ou eu posso transformar tudo de uma vez para hectômetro. mas vamos lá. 45 decímetros mais 35 decímetros mais 40 decímetros. Deu 120 decímetros. Vou dividir por mil para virar hectômetro. Daria 0,12 hectômetros. Agora eu vou achar o contorno. 0,12 mais 0,12 mais 0,09 mais 0,09 que deu um total de 0,42 hectômetros. Na parte de transformação, você pode transformar antes ou depois. Aí você escolhe. Você só não pode somar dimensões com unidades diferentes. Tem que ser a mesma unidade. A questão 3. Calcule em metros o perímetro do retângulo representado a seguir. Em metros. Então tem três dimensões. Tem 0,3 decâmetros que equivalem a 3 metros. Tem 40 decímetros que valem 4 metros. E tem 0,05 hectômetros que valem 5 metros. Somando 5 mais 4 mais 3 eu teria 12 metros. Esse é o perímetro. e o investigue. O investigue ele me dá três quadrados. Um quadrado sozinho que tem lado 1 centímetro. Então se você observar o perímetro dele tem 4 centímetros. Ele me dá agora uma segunda figura formada por 4 quadradinhos que vão ter lados de 2 centímetros. Então o perímetro dele ficaria total de 8 centímetros. E a terceira figura ele é um quadrado formado por três quadradinhos menores. que o lado dele tem 3 centímetros. Então o perímetro seria de 12 metros. O que acontece? Como um quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais para se achar o perímetro do quadrado basta fazer o que? Basta multiplicar um lado por 4 porque são 4 lados iguais. Ok?